Estou aqui na BR-163, perímetro urbano de Sorriso, onde na tarde deste sábado um acidente fez com que a equipe da Rota do Oeste tivesse que se deslocar aqui a esse ponto para ver a situação das vítimas. No carro estavam dois homens, uma mulher e uma criança. Como a gente pode observar aqui no local, todos bem, ninguém se feriu, mas o que aconteceu foi que esse carro acabou saindo da pista, a pista molhada, chovia no momento do acidente. Nós vamos conversar com o motorista do automóvel, ele vai explicar para a gente o que foi que houve para que esse carro saísse da pista. Então a gente estava vindo do Espírito Santo para cá, voltando de férias, e daí agora pegamos chuva aqui no comecinho de Sorriso, e estava vindo normal, só que o carro acho que por causa da pista molhada, e acabou que rodou a bunda dele lá, e ele pegou, eu perdi o controle dele, bati no meio fio ali e acabou que parei aqui. Entendeu? O carro quase chegou a tombar, mas graças a Deus não tombou, porque a gente estava em pouca velocidade, por causa da rodovia aqui, e ninguém se machucou, só a moça que teve, está sentindo uma dorzinha no pé da coluna ali, mas saiu do carro andando, tudo normal, entendeu? Foi algo, graças a Deus, dos males aí, foi bem tranquilo, ninguém se machucou, só dando os materiais mesmo, mas isso aí a gente corre atrás. Bom, está a explicação do motorista então, o mais importante é que nada de grave aconteceu, todos estão bem, conforme citei no começo, e ele reforçou agora, todos assinaram um termo aqui junto aos socorristas da Rota do Oeste, para que pudessem ser liberados, agora o caso passa a ser investigado. Com imagens de Rafael Souza, Bruno Bortoloso, para o Cidade Alerta.